é daquelas pessoas que ainda coloca barreiras e está sempre arrumando uma desculpa para não começar, por exemplo, a surfar. Você precisa ver essa reportagem, porque a dona Tainá Costa e o seu Davi Souza vão nos fazer mudar de ideia e começar aí uma história com esse esporte que atrai milhares de pessoas. Vamos conferir. Hoje é dia de surf, bebê. Estamos aqui na Praia do Atalaia, em Itajaí, porque hoje a gente veio conhecer um pouco mais sobre esse esporte e também tentar dar aquela palinha na água. Vamos ver se vai dar certo. O surf hoje é um dos esportes favoritos dos brasileiros. É um estilo de vida que ensina sobre respeito, persistência, paciência e superação de obstáculos. O surf depende exclusivamente da natureza para existir e os surfistas são dependentes dela para se divertir. Além disso, mais do que um corpo em forma, a prática do esporte promete benefícios para a saúde física e mental. Ney trabalha dando aulas há 24 anos e não se cansa desse esporte, que, como ele diz, faz bem para a alma. O surf tem vários benefícios, tanto para a coordenação motora, para o idoso, para o autista, para o down, as pessoas que têm deficiência, agenda aula para deficiente visual, tudo aqui. Ele é um esporte muito libertador. Ele é um esporte que traz para as pessoas algo que elas nunca sentiram. Então, quando você entra dentro d'água, você está sentado em uma prancha, está descendo uma onda, ela se sente liberta. Aprender a surfar é simples, mas pode se tornar algo muito difícil se você fizer da maneira errada. Existem vários níveis de evolução e você deve estudar e procurar orientação adequada para se dar bem em cada um deles. Mas nunca pense que não irá conseguir. O surf é um esporte para todos. É um esporte que a gente tem contato com a natureza, então é bem interessante a gente sair um pouquinho de casa, fazer um exercício à hora livre. Para mim, está sendo a melhor coisa do mundo, porque entrar na água, praia, principalmente agora nas férias, fica muito bom. Uma paz muito boa. Só a hora que você entra na areia, você já fica mais calmo. Uma prancha bem menor, mas bem larga, que tem o deck, que é para não usar muita parafina e ele tem essa proteção para quando forçar na manobra não escorregar muito o pé. O lash, que é um equipamento de segurança ou cordinha ou strap, então tem várias línguas. E aqui é a parafina, que é usada para passar, para não escorregar. Depois de entender um pouco mais sobre esse esporte e também o amor que essa galera sente pelo surf, chegou a hora de eu fazer a minha primeira aula. E quem vai me ajudar nessa missão é o Ney, que é instrutor fundador aqui da escola. Ney, qual que é o primeiro passo para a gente começar? Bom, o primeiro passo aqui a gente começa com alongamento, né? Aquecimento, para depois ir para os outros processos que a gente vai fazer na sequência. Agora nós vamos trabalhar a parte do braço, inspira, expira, isso é muito importante. Vamos para o braço, para esticar, para trabalhar a remada, né? É importante. A postura, que é importante, ó, peito, abdômen, a coxa e joelho. Então a remada, a mão sempre fechada, simulando a remada aqui, ó. Botou a mão na direção do ombro, vai levar, eu como sou regular, o pé por dentro na frente e esse vai ficar aqui e essa é a postura. Isso, remada, agora vai botar a mão na direção do ombro para fazer a subida. Vamos lá, subiu, botou, foi. É isso aí, vai, isso, vira, segurou. Virar a postura só a cabeça, entendeu? Show de bola. Próximo passo é as correntes de retorno e a bandeira do posto guarda-vida que muita gente não sabe. Que é vermelho perigoso, o mar está muito agitado, amarelo, cuidado, que ainda tem uma ondinha e verde é aquela piscina que todo mundo gosta de vir para a praia, né? E depois disso a gente faz a leitura da onda, esquerda, direita, ok? Porque você está indo em direção à areia. Botar o lestezinho na Tainá e bora para a água. E não foi só eu que me joguei na água. O cinegrafista Davi também foi na onda e surfou. Gente, que experiência surreal. Eu adorei, foi a primeira vez que eu fiz essa aula de surf. Gente, não tem explicação, é muito bom quando você está na água. Você esquece de tudo e só curte. Realmente o surf é mais do que um esporte, é um estilo de vida. Tainá do céu, amiga. Tu já voltou para fazer mais aulas? Ainda não, mas quer? Olha, eu primeiro... Não é nem desculpa, gente. Primeiro assim, é uma coisa que eu ainda preciso fazer nessa vida, que é aprender a nadar. Para depois pensar em aprender a surfar. Mas muito legal, né? A Thay, o Davi também. Thay, faltou o GC ali das suas imagens, né? Que você gravou o Davi fazendo a aula, né? Muito legal. Se você aí se interessou, procure um instrutor e se delicie, se apaixone por esse esporte. E aí